Boku no Hero Episódio 65 Pela primeira vez podemos ver que o jovem Midori poderia não ter sido o sucessor de All Might Havia alguém ali com uma ficha incrível e que basicamente lembrava o próprio herói número 1 em diversos pontos Além disso somos finalmente apresentados aos poderes de Overhaul Com o cartão de visita para lá de sinistro ele mostra que não veio para receber ordens Shigaraki vai abrir mão do seu posto de líder? Quer saber todos esses segredos? Então desliga que eu vou falar disso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês Como vocês estão meus amigos? Plus Ultra aí na sua vida? Espero que sim Hoje mais um vídeo de Boku no Hero Episódio 65 Segundo episódio da quarta temporada finalmente Que episódio incrível Preto e branco mostrando vilões, mostrando heróis Overhaul é sinistro Uma introdução de gala aí para um dos maiores vilões de toda a série Exatamente Então quero saber todos os segredos Antes aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu Ativa o sininho para receber notificações Critão manganático Deixa o like E agora sim vamos falar de Boku no Hero 65 Finalmente começamos o episódio 2 da quarta temporada Basicamente seria o episódio 1 na verdade E agora os fãs realmente receberam o que lhes foi prometido A introdução de um novo vilão aterrorizante e ao mesmo tempo intrigante E o próximo passo também nos estudos dos heróis da classe 1A O episódio 2 começa com o telefonema entre Midoriya e o seu mentor Gran Torino Sendo o único profissional a explorar Deku após o festival de esportes Ele sugere que o nosso jovem herói procure por ninguém mais ninguém menos que o ex-companheiro The Almighty Sir Nighteye Por conta dos seus estudos sobre o trabalho de heróis Com dicas de sua aparição na terceira temporada Vemos o vilão conhecido como Overhaul fazendo sua entrada também Ele se reúne com a liga dos vilões para determinar a direção futura da queda da sociedade Nas mãos do submundo Enquanto os heróis estão ocupados lidando com as repercussões da aposentadoria de All Might Os vilões também enfrentam uma mudança de poder Com Alpha 1 fora de cena o trono de um líder vilão permanece vago E Overhaul planeja assumir esse papel Como sucessor de Alpha 1, Shigaraki e a liga dos vilões não planejam deixar Overhaul seguir por esse caminho Porém a liga não contava com a sagacidade do jovem Yakuza Aos olhos do grupo de Shigaraki Overhaul não passa de um novato querendo dar um passo maior que a perna E pela sua afronta a seu líder Magni decide dar um chega pra lá em Overhaul Porém o que se segue é um ataque mortal extremamente violento Tolo por subestimar o seu poder o Magni da liga dos vilões ataca Overhaul apenas para ser morto instantaneamente em uma erupção de sangue Shigaraki e seus aliados contra-atacam enquanto o grupo de Overhaul entra em ação para enfrentar esses golpes E à medida que a poeira diminui Overhaul parte então deixando Shigaraki e a liga dos vilões totalmente perdidos Os ventos das mudanças estão soprando no subsolo Com Shigaraki e Overhaul disputando o controle da revolta dos vilões Talvez o confronto mais brutal de My Hero Academia seja esse confronto Que vai definir o tom dos encontros mortais que aguardam os nossos heróis mais tarde na série Alguns pontos aqui é que aprendemos muito dos Yakuza que eles foram dissolvidos com o surgimento de heróis E agora são comparados a uma espécie em extinção Também vale ressaltar que apesar desse confronto entre os vilões Nesse momento também há um vácuo deixado pela derrota de Alpha One e pela aposentadoria de All Might Então tanto os heróis quanto os vilões não tem líderes no momento E Overhaul insiste que ele pode preencher esse buraco Que Shigaraki não tem qualquer direção e que ele, Overhaul, tem um plano que o torna um sucessor mais digno de Alpha One Realmente se analisarmos o que Overhaul disse Shigaraki perdeu membros poderosos praticamente por bobeira Sten é só um deles Quanto a Overhaul, assim como Shigaraki, ele tem uma estética claramente desconcertante Aliás o dublador japonês Kenji Rotsuda tem uma apresentação fantástica aqui Ele apresenta um tom e um sotaque que é bem característico de um Yakuza E é muito assustador, o suficiente para dar uma vantagem a Overhaul como um vilão O mais legal é o tom do anime que leva a um lugar sem dúvidas mais sombrio Embora Bukulo Hero certamente tenha ficado sombrio no passado Há uns momentos surpreendentemente horríveis e perturbadores que chocam os fãs E esse episódio não perde tempo em mostrar isso para você Acho que a maior desvantagem da introdução de Overhaul é que apesar de estender alguns pontos na cena Ela ainda foi um pouco apressada No mangá a introdução de Overhaul é muito mais prolongada e bem mais impactante Aqui ocupa exatamente metade do episódio Antes que ocorra uma mudança de tom bem estranha para a classe 1A Com todas as suas cores vivas e brincadeiras engraçadas Essa mudança rápida certamente parece desequilibrada Como se o anime quisesse incluir tanto vilões quanto os heróis no primeiro episódio real da quarta temporada Mas nada que interfira, o choque no fim de tudo ainda vai estar na sua mente no fim deste episódio E de volta à UA, Midoriya pede ao Might para tentar entrar em contato com o seu ex-companheiro Os funcionários da escola da UA estão todos divididos nos tópicos de estudos de trabalho dos jovens heróis Temos inicialmente o Might recusando o pedido de Deku para encontrar Night Eye Porque o Might e Night Eye parecem atualmente ter um relacionamento conturbado Já que o herói número 1 parece relutante em entrar em contato com o seu ex-parceiro Apesar disso, Midoriya permanece ali persistindo até que o Might acaba achando uma outra forma de acatar os pedidos de seu jovem aprendiz E eis que a solução achada por o Might vem do nosso querido Tintin, Mírio Togata Ele está atualmente trabalhando com o próprio Night Eye E decide apresentar Midoriya ao seu mentor Por fim, os dois estudantes chegam à agência de Night Eye E Midoriya está plenamente consciente da presença intimidadora que o herói Night Eye tem sobre os outros Mas Mírio aconselha Deku que para Night Eye o aceitar é preciso fazer ele rir Confuso, mas determinado a conseguir esse estágio tão aguardado Midoriya coloca o seu melhor rosto de Almighty para conquistar Night Eye Eles entram no escritório dele apenas para testemunharem Night Eye Punindo a sua parceira Bubble Girl com um dispositivo elaborado de cócegas Chocada ao ver isso, Midoriya dá aquela encarada com um olhar penetrante Enquanto Night Eye apenas murmura Você está ridicularizando ao Might? Parece que a impressão de Midoriya pode ter sido um pouco atrapalhada Que de qualquer forma foi muito legal, bem engraçada Uma curiosidade é que o personagem Bubble Girl foi desenhado por um vencedor De um concurso durante a serialização do mangá Isso mesmo, esta personagem foi feita por um fã Bom, esse episódio foi muito bom Mostrou o preto e o branco Nos apresenta a dicotomia de nossos heróis e vilões em sua atual encruzilhada Enquanto há uma tensão leve entre Midoriya e seu estágio de herói O choque de ideologias dos vilões entre Overhaul e Shigaraki Prepara um terreno para uma sangrenta luta de poder nas sombras da sociedade Mesmo assim, o grande destaque fica a peridicação de Mirio para ser aprendiz de All Might O diretor deixa claro o quanto ele se parece com All Might e me faz pensar E com todos os poderes incríveis de Mirio, onde ele chegaria com o poder do One for All Ele já sem isso é um monstro, imaginem onde ele poderia chegar galera Inclusive, eu não sei se vocês notaram, mas All Might quando relembra esta conversa que ele teve com o diretor da Yui Ele aparece até mesmo se reboer quanto a sua escolha Certamente o cargo de líder dos heróis seria preenchido mais rapidamente Por isso eu pergunto para vocês Vocês acham que All Might se arrepende de ter passado o One for All para Deku ou foi a escolha certa? Na minha opinião, nesse momento da série com a crise de liderança Deve ter batido sim um arrependimento, mas com os acontecimentos futuros do mangá Midoriya vai mostrar o porquê tem tudo para superar em muito Mirio e mesmo All Might Enfim, esse episódio teve tudo o que deveria ter Os vilões entrando num confronto breve e a apresentação dos nossos heróis E o que eles vão fazer a seguir? Eu simplesmente adoro o poder do Overhaul E chegará que pareceu bem ofendido com o que aconteceu naquelas cenas Mas será que ele vai acatar o pedido e se tornar o número 2 na posição? Bom, tem umas coisas bem legais aí para ver galera Certamente Mirio Togata vai ser o destaque desta sessão da quarta temporada E Midoriya vai aprender muito, mas muito mesmo com ser Night Eye Claro, se ele conseguir fazer o herói dar risadas O que você achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião Principalmente quanto a escolha de All Might Onde Mirio poderia chegar com os poderes do herói número 1? Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, manda um like, compartilha, chama os amigos para o canal Fala que tem vídeo de My Hero Academia aqui Ou Boku no Hero Academia, não sei qual nome vocês preferem Mas é isso, muito obrigado por terem assistido Fiquem ligados, até os próximos vídeos Fui